Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de SnowRunner para o canal. E aí pessoal, vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo essa competição aqui, né? Entrega de cimento. Estou aqui com o Taiga já, né pessoal? Eu selecionei a missão pra gente estar vendo o que a gente tinha que fazer, tá? A gente tem que estar entregando 4 cargas de cimento aqui. Depois que começa ali a missão, né? A competição, que aparece onde é que tá, né? A gente tem que vir pegar aqui. Então provavelmente a gente tem que vir com o Guincho pegar. E fazer isso aí em 5 minutos não vai ser fácil. Mas vamos ali, né? Vamos com o Taiga. Vamos largar o implemento aqui rapidinho. Vamos ver se eu consigo estar colocando o... o Mookzinho nele, né? Se der, a gente vai tentar fazer com o Taiga. Não vou pelo ouro, né? Vou pra fazer a competição. Vou correr, claro. Mas vamos por fazer a... Perder a competição, tem certeza? Sim. Beleza. Vamos aqui em personalizar. Módulos de carroceria. Não. Plataforma... Grua de carga. Isso aqui que eu quero, né? 5 mil e pouco. Não. Quero dar uma olhada no motor aqui. O motor a gente já tá com o... Melhor, né? Caixa de câmbio. A gente tá com essa aqui. A gente tá com a off-road, né? A gente já tá com a... Melhor, pneu também já estamos com o melhor. É isso aí. Não tem muito que a gente tá... Mexendo aqui agora. Agora é sair aqui. Posicionar. Demarcar ali o caminho pra gente tá chegando lá. E aceitar a tarefa aí, nessa, né? Tipo, é perto aqui. Isso. É perto ali pra gente tá pegando, pra gente vai entregar. O problema é pegar as cargas, né? Não é tão fácil assim. Beleza. Engatar o implemento. Deixa eu só dar um confere. Agora elas estão até aparecendo. Show de bola aqui. Saí aqui. Chegar aqui, né? Daqui eu vejo todas. Tomara que eu consiga chegar ali e pegar todas as cargas. Pegar essas duas primeiro. Depois pegar as outras, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Que aqui vai ficar de noite agora. Vamos deixar de noite, né? Exibir competição. Aceitar. Vamos nessa. Acelera, caminhão. E olha a velocidade, né? Acelera, filhão. Será que a gente consegue a prata, pelo menos, em sete minutos? Ouro eu já nem vou falar, né? Conseguir ser a prata, pelo menos. Bronze não, né? O bronze a gente consegue. É só completar, né? É só completar a competição que a gente tá conseguindo, né? Beleza. É só mais um pouquinho. Porque aí daqui eu pego essas duas cargas. Aqui. Ativar a âncora. Modo guindaste. Vamos lá rapidinho. Gira, filho. Gira. Aqui não tem que ser bonito, né? Aqui tem que ser agora rápido. Coisa que tem que ser rápida. É só botar pra cima ali. Levanta. Baixa. Tá, gira lá. Pega a outra. Você vai pegar lá. Pegou, né? Deixa eu ir pra trás e levanta. Vai, 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 vai. Beleza. Gira. Sério, não tá girando por quê? Por quê que não tá girando a grua? Ah, vou ter que girar pro outro lado, será? Provavelmente, né? Porque eu girei pra um lado, tem que girar pro outro. Tá, abaixa aí. Solta. Entra aqui. Ah, empilhar carga. Cadê? Empilhar carga. Beleza, né? Ativar a âncora. Vamos lá, acelera. Dois minutos e dezenove. Perdi ali tempo agora tentando girar, né? Vai, 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 caminhão. Pra entrar aqui, eu tô entrando. Quero ver se sair depois. Beleza. Tá, beleza. Daqui eu acho que eu já consigo tá pegando aqui a primeira. Beleza, ele busca longe, né, pessoal? É só mandar ali e já era. Então, vamos, 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 sobe, sobe. Meu Deus, troço girando aqui agora, enlouquecido aqui, ó. O braço. Vai, vai, vai. Tá girando enlouquecido assim, ó, braço. Relaxa aí. Vamos ver se eu consigo. Tá, sai aqui. Restaurar a guindaste. Move guindaste. Vai derrubar a carga, né? Vamos ver se vai derrubar aqui. Vou aproveitar aqui e pegar essa aqui logo. Olha que se eu botar aqui pra trás. Deixa eu ver se caiu a outra lá. Não, né? Restaurar a guindaste. Empilhar a carga. Tá todas aqui? Tá todas. Quatro minutos e pouco. Pô, é que o caminhão atolou aqui agora. Tô puxando de lado. Pra frente, pra frente. É, ouro eu não vou conseguir mais, não. Vamos tentar a prata, pelo menos. Só não vou conseguir o ouro, por acaso, acho que alguns erros ali, hein? Na hora que o guindaste. É cinco minutos certinho? Tem 20 segundos, né? Não vai dar tempo. Se for mais do que cinco minutos, Talvez dê. Mesmo com os erros ali, Talvez a gente consiga. Beleza, acelera. Acelerando. É, o ouro ainda tá contando. Quantos segundos eu tenho? Vamos, caminhão. Bora. Vamos lá, vamos lá. Só mais um pouquinho. Cinco minutos e quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. E aí, conseguiu ouro? Nem apareceu ali falando, né? E aí, conseguiu ou não conseguiu? Se não apareceu aqui, é porque eu completei. Só que o problema é que aí, Em quanto tempo que eu consegui? Conseguiu ou não consegui? Eu apertei tão rápido ali pra entregar a carga ali pra conseguir, Que eu acho que eu apertei completando ali. Vamos passar ali agora pra ver logo. Exibir competição. Ah, fiz ali por seis segundos, hein, pessoal? Consegui fazer seis segundos a menos ali. Foi por pouco aí que eu não consigo o ouro, né? Beleza. A competição daqui já era. Deixa eu só dar um conferir aqui numa coisa. Vamos lá. Contratos. Contratos tamo acabando, né? Já. Tá perto aí. Põe que agora é só contrato longo que tem. Um, dois, três contratos. Então, esses três contratos. Tarefas. Tem essa da serraria. E só. Só da serraria lá, hein? E já era também. Competições. Entrega no Pia. Essa não apareceu ainda pra mim. Pelo menos eu não achei. Tem mais duas aqui, ó. Entrega no depósito. Entrega no Pia. E depois tem só um lá na fenda lá. Será que apareceu alguma coisa aqui pelo mapa? Entrega de cimento. Depósito. Entrega na jazida, né? Garagem. Depósito. Talvez depois que a gente fizer essa da serraria aqui. Talvez, né? Porque não tá me aparecendo mais nada aqui agora pra eu estar fazendo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra ele estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Se inscreva no canal.